Olá galera, mais uma vez estamos juntos e misturados, só pra lembrar você que depois da pandemia, depois de um ano e dois meses, ele, o destemido, o homem que não teme mimir, não tem medo de nada, com ele a vencer ou vencer, o careca do café de Itapuã como você tá vendo aí atrás, o destemido voltou em Itapuã com seu café maravilhoso, o melhor café de Salvador. Qualquer coisa é só vir aqui na sereia de Itapuã e você vai dar de cara com a fera, um ano e dois meses, a galera perguntava, poxa cadê o careca tal, ele sumiu, devido a pandemia meu amigo, calma ele vai voltar aí, como eu tô mostrando a você, como ele voltou, o careca do café de Itapuã do grupo WhatsApp Serra Bahia Diferente, valeu!